Muito bom dia e vamos de curiosidade hoje. Essa é uma filmagem mais ou menos de 1930, onde o Joseph Pilates demonstra a versatilidade dos seus equipamentos. Essa é uma step chair extremamente funcional, sendo uma poltrona e um equipamento para atividade física dentro de casa. Esse Joseph Pilates realmente era muito à frente do seu tempo. Tá querendo saber mais sobre o mundo do Pilates ou mesmo fazer uma aula de Pilates? Entre no site abaixo e agente sua aula. Um abraço a vocês!